E hoje, mais uma vez, é dia de Google Pixel aqui no Loop Infinito, porque acabou de chegar o nosso Pixel 7 Pro que nós compramos com a Zip4Me e mandamos entregar aqui no nosso escritório. Hoje vamos conhecer tudo sobre o Pixel 7 Pro com um unboxing e um hands-on. Então roda a vinheta e vamos nessa! E nesse ano eu escolhi para testar o Pixel 7 Pro, apesar de eu preferir o tamanho menor do Pixel 6a ou do Pixel 7 convencional, né? O modelo não Pro, só que ele é um pouquinho mais básico, ele não tem, por exemplo, a câmera tele que o Pixel 7 Pro tem. Então eu escolhi esse modelo na cor mais sóbria possível. Esse ano eu fui com o preto, o Obsidian, como eles chamam, né? Que é o smartphone, a parte traseira toda preta, só a faixa das câmeras aqui, que é meio prateada, metalizada, a gente vai descobrir. E esse modelo aqui, ele tem 128GB de armazenamento, então é o modelo mais básico aí disponível. A gente comprou com a Zip4Me, que é uma excelente forma de adquirir um Google Pixel, que até hoje, não sei porque ele não é vendido aqui no Brasil, só vende lá nos Estados Unidos. E esse ano eles começaram a vender na Amazon também, o que facilitou muito esse processo de compra. Então se você está interessado em um Google Pixel, pode ser o 7 Pro, pode ser o 7, Pode ser o 6A, que é um custo-benefício legal também, você pode usar a Zip4Me. O link está aqui na descrição, tem o cupom do Loop, e no final do vídeo eu explico um pouquinho mais de como é comprar um produto por lá. Então, vamos então ao unboxing desse produto, não tem nenhum segredo aqui, eu vou puxar aqui os dois plastiquinhos. Não vou fazer aquela loucura, porque da última vez eu quase quebrei um iPhone. Hum, e olha só, ficou bonitão esse design, ó. Como ficou bacana o frame de alumínio, o corpo dele é de alumínio, e aqui a parte traseira nós temos Gorilla Glass Victus. Na verdade ele é Gorilla Glass tanto atrás, quanto na frente também, aqui na tela, que a gente já vai conhecer. No restante da caixa não temos nada de mais, né? A gente tem o cabo USB tipo C, não tem fone de ouvido, não tem carregador, mas o Google ainda manda esse adaptador OTG, né? Um adaptador USB tipo C para USB tipo A, para você poder migrar o seu smartphone antigo para o Google Pixel, ou também pode ser usado para você ler dispositivos externos como um pendrive, um HD externo, pode conectar um mouse, um teclado e por aí vai. É um adaptador USB. E a gente tem aqui, ó, um manualzinho. Olha só o tamanho desse manualzinho, quadradinho aqui, com algumas informações de segurança. E atrás aqui, ó, nós temos a ferramenta para tirar o chip de operadora. Na verdade só tem isso aqui e algumas informações aí, né? Com os sites do Google Pixel. Então é isso. E atenção para o ASMR pixelado, literalmente. Tô ligando o menino aqui para a gente fazer a configuração inicial e falar um pouquinho sobre os detalhes desse smartphone, ó lá. Welcome to Pixel, your Pixel. Deixa eu mudar para português aqui. Ué, mas só tem português? Não, será que é português de Portugal só? Não tem português do Brasil? Será? Ah, tá aqui, você escolhe português. Não, eu que sou idiota, David. Português, aí ele fala, sugeri do Brasil, Portugal. Mas você tem português de Angola, Cabo Verde, Guiné, Equatorial, Guiné-Bissau, Luxemburgo, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Suíça. Suíça fala português? Nossa, foi o tapa mais gostoso que eu já levei na minha vida. Conheça o Pixel, agora sim, hein? E é muito legal esses detalhes. Eu falei isso no vídeo do Pixel 6a e repito, né? É um smartphone que se preocupa com os detalhes, então ele tem aquela vibração de toque, que é super precisa. E toda vez que essa engrenagem encosta nessa linha, no desenho aqui da tela, ele dá uma vibraçãozinha, tipo, ó, tô vivo, cheguei, vamos configurar. Vou configurar aqui o desbloqueio da tela pela impressão digital, o leitor fica aí embaixo da tela. Apesar de que nesse modelo, nesse ano, nós temos reconhecimento facial também. Muita gente reclamou no ano passado do desbloqueio, né? Pela impressão digital, apesar de que eu não tive problemas quando testei o Pixel 6, né? A linha Pixel 6, o 6a também. Mas tem gente que prefere, né? O reconhecimento facial. Então parece que nós temos essa opção também. Mas primeiro parece que eu tenho que terminar essa configuração. Vamos ver. E era isso mesmo, ó. Agora apareceu aqui a tela do desbloqueio facial, que é uma novidade nessa geração aí dos Google Pixels. E vamos lá, vamos desbloquear sim. Lembre-se, se você usa óculos, pode usá-los durante a configuração. Olhar para o smartphone pode desbloqueá-lo mesmo que essa não seja a sua intenção. O dispositivo também pode ser desbloqueado por alguém que se pareça muito com você, como um gêmeo idêntico ou ao ser virado para o seu rosto. Então fica esperto, você que guarda... Fica esperto. Agora esse último aqui, ó, me preocupa. Fala que o uso do rosto para desbloquear o smartphone pode ser menos seguro do que um padrão PIN ou senha forte. Então, eles já começam com o pé atrás. Fala, opa, ó, você pode usar, mas ele não é tão seguro. Então eu acho que não temos aqui uma biometria tão segura quanto o Face ID dos iPhones, né? Pelo menos eles já deixam claro isso aqui, ó. Tá aí, mas não é aquelas coisas. Oi. Oi. Tudo certo. O desbloqueio facial funciona melhor quando há luz suficiente e você não está usando máscaras ou óculos escuros. Luz suficiente. Então, é uma gambiarra. Ele usa a câmera frontal para fazer o desbloqueio, mas não tem um hardware de biometria integrado aqui em cima, como é o caso do Face ID. Então é um quebra galho, mas vamos ver como é que vai ser a experiência. Por fim, instruções aqui de como usar a interface e tudo pronto. E eu conheço um Júnior na net que não vai gostar disso, mas eu achei muito legal que ele já vem todo personalizado com o tema escuro. Ele já está aí com o modo escuro ativado. Eu sei que o Júnior não gosta de modo escuro, mas nessa cor preta, a interface do smartphone já acompanha toda a estilização dele, que, aliás, eu achei muito bonito, hein? Já vou falar um pouquinho disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar. Ativar a economia de bateria? Não, não precisa não. É 5 mil milhares por hora. Tá pro gasto. E quando a gente fala de um smartphone Google Pixel, o diferencial é sempre a personalização do Google e aqueles serviços muito interessantes que eles vêm apostando, inclusive usando machine learning, inteligência artificial e por aí vai. Tanto é que aqui dentro nós temos aí o novo Google Tensor 2, G2, Google. E um dos diferenciais é que ele já sai da caixa com a versão mais atual do Android. Um mês depois do lançamento do Android 13, já está aqui. Aliás, vocês já viram esse easter egg aqui, ó? Olha lá. Você vai tocando aqui e vai mudando as imagens, ó. Olha aí, que viagem, velho. Essa aqui é bonita, hein? Olha lá, o wallpaper do Rio Grande do Sul. Estão chegando. Então ele já vem com o Android 13, que para muitos smartphones ainda é uma lenda, né? Tem muita gente que está aguardando a atualização do Android 12 ainda. Então esse é o diferencial. Porém, em termos de atualizações, eles prometem três grandes atualizações, mas a Samsung já passou. A Samsung está oferecendo quatro. Então só falta a Samsung ter a atualização no dia que sai o Android, que aí, beleza. Mas não vai rolar, é muito complicado esse negócio. Mas não tem fragmentação não, viu? E depois eu falo um pouquinho mais sobre essas experiências. Agora vamos àquele geralzão do design e das especificações técnicas. Então, como eu já comentei, ele tem aqui na parte traseira Gorilla Glass Victus. Então a traseira é toda de vidro com o corpo de alumínio e essa barra aqui também, que é estilizada, olha lá, com alumínio também, né? Então ela tem aí esse tom cinza, o que algumas pessoas preferem aquele tom preto, né? Que esconde os sensores, como no caso desse Pixel 6a verde aqui, que eu já mostrei no canal. Mas eu achei muito, mas muito bonita essa combinação aqui desse design. Um design discreto, né? O tom escuro com esse tom cinza, também é um cinza escuro, né? Ele só fica claro quando eu coloco aqui, ó. Quando eu chego bem contra a luz. Aí dá pra ver que ele fica claro. E aqui nós temos câmera principal, câmera ultra-wide e câmera tele, que tem aí a lente periscópica pra alcançar um zoom de cinco vezes. Além do flash e alguns detalhes que você percebe que parece uma mancha redonda, mas na verdade é um sensor. Então isso me bugou, que eu tava tentando limpar aqui pra mostrar, mas não, não é uma mancha. Ou é? Não, não é? Tem um plastiquinho aqui? Não, não tem. Não é mancha, é sensor. É sensor? É sensor. É sensor. Não sei do que. E nesse tamanho de smartphone não é uma lombada muito protuberante. Me parece que ela tá menor do que a geração passada lá. Então ela tá bem comportada aqui. E eu gostei da curvinha que ela faz aqui na lateral. Ela já entra na lateral do smartphone e já parece que faz parte aí da moldura dele, né? E por falar na lateral, desse lado aqui nós temos apenas a gavetinha para o chip de operadora. Deixa eu abrir ela aqui, inclusive. Lembrando que ele é compatível com o eSIM, então você pode ter o chip virtual e um chip físico aqui na gavetinha. Porém, não dá pra usar um cartão micro SD pra expandir a memória. Então o que você comprar é o que você tem sem upgrades de armazenamento. Aqui na parte inferior nós temos aí as aberturas para a caixinha de som, speaker, os falantes e também microfone, além do conector USB tipo C. Do outro lado nós temos aí os botões de volume e de força, além de umas divisões aqui da antena também. E em cima tem um buraquinho aqui para o microfone e isso daqui, esse tracinho preto aqui que eu olhei e falei, nossa, tem um sensor de infravermelho gigante, que legal, vou desligar todas as TVs do hipermercado. Mas não eu burro, isso daqui é a anteninha do 5G Millimeter Wave. Lá nos Estados Unidos, os smartphones com 5G vêm com o Millimeter Wave, que é uma frequência altíssima e precisa de uma antena grande exposta, né? Na lateral do smartphone ou na parte traseira em algum lugar. Então, lembrando que ele é 5G também, né? A gente não fala isso, mas a partir de agora todo smartphone já está sendo lançado com 5G, então é isso. Nem todo, mas vocês entenderam. E chegamos então na parte frontal do smartphone com essa telona de 6.7 polegadas, com um aproveitamento muito legal, bordas fininhas e a câmera frontal perfurada aqui em cima, né? No formato de bolinha. Apesar de que aqui em cima nós temos também uma pequena furação aqui na borda para o falante e também alguns sensores. Lembrando que o som dele é estéreo. Mais alguns detalhes aqui então sobre a tela. Nós temos aí uma resolução QHD superior ao Full HD. Nós temos aí 1440 por 3.120 pixels. Tecnologia OLED LTPO e um refresh rate de 120 Hz que a gente tem aqui. Então, uma tela topo de linha maior do que eu gostaria, né? Num smartphone 6.7 polegadas. Apesar de que o que está acontecendo aqui... Ô Aida, não me trinco os parmito. Está achando que é 9 polegadas o bagulho. Está reportando errado. E entrando aí nas especificações técnicas, nós temos aqui nesse smartphone o novo chip do Google, o Tensor G2, que é o sucessor do Google Tensor que chegou ao mercado no ano passado. E olha só, há quem diga que o Tensor nada mais é do que um Exynos da Samsung. Na verdade, já descobriram evidências no código de que parece que ele é uma versão do Exynos modificado, né? Mas o Google enche a apresentação de AI, Machine Learning e tudo mais. Mas eu não duvido. Não duvido até porque o Google não fabrica o próprio chip, né? Alguém tem que fazer isso para eles. E a arquitetura ARM, uma CPU octa-core, como vocês estão vendo aí, com 4 núcleos que rodam a 1.8 GHz, 2 núcleos que rodam a 2.3 GHz e 2 núcleos de alto desempenho que rodam a 2.8 GHz. Então ele está bem, um pouco acima aí de um Snapdragon 8 Gen 1, né? Um chip topo de linha que provavelmente é mais do que eu ou você precisa. Mas está aí, né? Pelo menos o Google tenta aproveitar um pouco mais do chip, colocando aquelas funcionalidades de inteligência artificial, Machine Learning que a gente vai falar daqui a pouco. Com relação à memória RAM, nós temos 12 GB de memória nesse modelo aqui e 128 GB de armazenamento. Bateria 5.000 mAh e vamos falar um pouquinho sobre as câmeras agora. A câmera principal traz 50 MP f1.9, câmera ultrawide 12 MP f2.2 e a telephoto 48 MP f3.5. E não é uma combinação ruim o que nós temos aqui, porém, é a mesma coisa que a gente já tinha no Pixel 6 Pro. Então em termos de especificações técnicas das câmeras, não mudou quase nada. Eu digo quase porque tem uma outra mudançazinha. O ângulo, por exemplo, da ultrawide está um pouquinho mais aberto. O tamanho do sensor da telephoto cresceu um pouquinho, né? O tamanho de cada pixel individual está 0.1 micrômetro maior. Mas é uma mudança muito sutil e é praticamente a mesma coisa. Não que isso seja ruim. Eu tirei ótimas fotos com essa combinação de câmeras lá no Pixel 6 Pro. Vocês estão vendo algumas delas aí na tela agora, né? Então é de se esperar esse nível de qualidade para melhorar. E a câmera frontal recebeu um pequeno downgrade. Antes ela tinha 11.1 MP, agora ela tem 10.8 MP e continua com o mesmo f2.2. Então perdeu aí 0.3 MP, né? Quase... é quase nada. E olha só, quando a gente abre a câmera frontal, ele começa já com aquele... Ó, a lente precisa ser limpa. Ô, meu Deus! O melhor aviso que eu já vi no celular, cara. Avisa que a lente está só... é um upgrade instantâneo na resolução, tá vendo? É isso que eu estou falando quando eu falo dessa experiência Google. Os caras já têm tantas fotos catalogadas no Google Fotos que eles sabem identificar o que é uma lente suja. De longe, mas enfim... Perdão, continuando. Quando você abre a câmera frontal, ela começa com esse zoom aqui, né? De um X. Então temos um zoom aplicado, porque você pode vir aqui no modo ultra-wide, que aí abre um pouquinho. E assim, é uma das melhores experiências sempre que eu testo um pixel aqui no estúdio, esse equilíbrio das cores e do brilho. Porque as luzes que a gente tem aqui, né? No estúdio, atrapalham bastante sempre que a gente abre a câmera frontal de um smartphone. Mas é que eu estou alternando, indo para lá, indo para cá e estou fazendo um trabalho excelente. E essas otimizações a gente também encontra nas câmeras traseiras. Aliás, por falar nelas, vou abrir aqui agora. Nós temos aí esse zoom de um X para o padrão. Tem aqui a ultra-wide 0.6. Olha lá o nosso estúdio. Nosso estúdio que é um grande elevador. Zoom no fundo de elevador aqui do estúdio. Olha lá. Zoom de cinco vezes aí. Agora sim, dá para ver certinho. E aí você tem um zoom de duas vezes, que é aquele zoom digital aprimorado, digamos assim. Igual o iPhone 13 Pro trouxe aí, né? Então, acho um alcance bem legal. Um X, câmera de 50 megapixels, o zoom de duas vezes otimizado em conjunto com as outras câmeras. Vai dar um resultado bacana. E depois pula para 5X, né? Então, uma combinação legal. Só que a lente de cinco vezes é um pouquinho mais escura. Então, às vezes, ele vai preferir tirar foto com zoom digital com a câmera principal, né? Mas, enfim, isso aí é normal. Vários smartphones fazem isso. E a gente tem os outros modos aqui também, né? Que a gente já conhece, como, por exemplo, o impressionante visão noturna do Pixel. Aquele modo movimento, retrato. Os modos de vídeo aqui também. E agora, vídeo melhorou bastante. O pessoal está falando que está muito melhor. Porém, ele ainda fica limitado ali no 4K 60, né? Não vai para o 8K. Mas, ninguém precisa de 8K, né? Então, está tudo certo. E outros modos aqui também. Além de modos inteligentes que não estão listados aqui. Então, quando você coloca ele no tripé e aponta para o céu estrelado. Você ativa aquele modo de astrofotografia. Que eu testei no Havaí no ano passado com o Pixel 6 Pro. E fiz essas imagens maravilhosas que vocês estão vendo aí, ó. Simplesmente tocando no smartphone e deixando ele fazer uma captura. Esse ano eu vou fazer de novo e depois eu vou trazer alguns resultados de fotos e vídeos tiradas com esse smartphone. Fiquem ligados. E assim, a última coisa que faltou falar é sobre a bateria de 5.000 mAh com os carregamentos, né? Carregamento com fio. 23 watts via Power Delivery. Eles garantem aí 50% de carga em 3 minutos. E também 23 watts pelo carregamento sem fio. Já que aqui atrás é vidro. Gorilla Glass Victus. Você tem o carregamento sem fio. E também o carregamento sem fio reverso. Para você poder recarregar smartphones. Como fones de ouvido. E por aí vai. Então, fora isso, fora todas as especificações técnicas que eu falei aqui nesse vídeo de hands-on. O diferencial da linha Pixel é aquela experiência do Google. São aqueles experimentos que costumam funcionar melhor lá nos Estados Unidos. É aquela transcrição com legendas em tempo real em qualquer local do sistema. Se abrir um vídeo, ele começa a transcrever o texto. E pode traduzir também aquelas funções inteligentes para edição de fotos. Como o Magic Eraser, né? Que apaga alguma coisa que você não quer. Offline mesmo, sem conexão com a internet. Tudo processado por aqui. E por aí vai. Parece que esse ano melhorou bastante esse tipo de coisa, né? Tem uma novidade só. Uma edição de foto que é exclusiva do Pixel 7 Pro. Pelo aplicativo Google Fotos. Que eu vou comentar no próximo vídeo. Mas, no geral, só aprimorou o que a gente já tinha no ano passado. E a maioria dessas funções funcionam se você mora nos Estados Unidos. Porque elas são todas focadas no idioma inglês. Como, por exemplo, aquela transcrição de chamadas para sistemas. Então, você ligou para o banco. E aí começa a falar, né? O que que você... Ó, se você quer tal coisa, Tecli 1. Ele vai escrevendo tudo isso na tela. Para você ter o menu organizadinho. E aí você interage tocando o que você quer. E não precisa ficar decorando o que era cada função. Ficar voltando para ver onde está cada coisa. Quem nunca, né? Nossa, perco horas nisso, velho. E para um hands-on depois de tirar esse menino da caixa. É isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou testar ele e preparar um novo vídeo com uma análise. E comentem aí o que vocês querem que eu teste no Pixel 7 Pro. Algum recurso específico. Alguma coisa da câmera. Comenta aí. Deixa um comentário. E se você está interessado num produto como esse. Que é muito legal. Um dos smartphones Android mais interessantes do mercado. Você pode comprar ele com a Zip4Me. Ele não é vendido aqui no Brasil. Mas ele é vendido nos Estados Unidos. E a Zip4Me é um serviço para você redirecionar compras dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Eles ficam em Portland, no estado do Oregon. Onde não há aquele sales tax. Não tem aquele imposto estadual dos Estados Unidos. Então você já economiza. Você compra. Manda para lá. E depois eles oferecem esse serviço para redirecionar o seu envio. Você pode montar várias coisas. Você compra o Pixel. Compre uma capinha. Compre um acessório. Você põe tudo numa caixa só. E manda aqui para o Brasil. E lembrando que não é só smartphone não. Não é só iPhone, Google Pixel. Que a gente comenta que é qualquer coisa que você quer comprar lá nos Estados Unidos. Quer comprar roupa. Quer comprar maquiagem. Quer comprar acessório. Quer comprar placa de vídeo. Você pode comprar e mandar aqui para o Brasil. E com o cupom do Lupe você tem um desconto. E as informações estão aí na descrição. Zip4Me. Grande parceira aqui no Lupe Infinito. Que ajuda no nosso conteúdo. E também se você comprar um smartphone topo de linha. Não posso esquecer de mencionar a Cacau. Que traz seguros para smartphones. Incluindo os smartphones que você compra lá fora. Como o Google Pixel. É só entrar em contato. E você tem seguros contra acidentes, roubo e furto qualificado. Você pode fazer todos. Ou escolher acidentes ou roubo e furto qualificado. Então Cacau.co. O link está aí na descrição. Tem o cupom do Lupe com desconto também. Não deixem de dar uma olhadinha. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse primeiro vídeo aqui do Pixel 7 Pro. Testei aí também o Pixel 6a. Tem o vídeo aqui no canal. E o link também está aí na descrição. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê em breve. Valeu galera. E até a próxima. E até a próxima.